Boa tarde, nós estamos aqui com o Dr. Emerson Ribas. Gostaria que você se apresentasse para nós e para relatar o seu depoimento aqui do OASIS 2016. Meu nome é Emerson Luiz Ribas, eu sou médico veterinário e venho da cidade de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. São Paulo, bacana. Emerson, gostaria que você falasse para a gente como que você entrou e como que você está saindo do OASIS 2016. Bom, eu vim assim, de peito aberto, entrei no OASIS de peito aberto para novos conhecimentos, para enriquecer mais ainda o meu conhecimento. Bacana. E o que você mais gostou, Dr. Emerson? Na verdade eu gostei de tudo um pouco, né? É impossível não gostar das coisas que a gente aprende, que a gente vê aqui. Mas em especial a palestra do Nando marcou muito. Bacana. E o que você vai levar para o resto da vida do OASIS? Olha, é a primeira vez que eu ministro uma palestra, que eu falo em público, e principalmente, assim, falar da minha trajetória na veterinária, né? E servir de inspiração para muitos aqui, isso vai ficar na minha história. Bacana. Muito obrigada pela sua presença, pela sua palestra. E a gente se vê no próximo OASIS, então. Ah, sem dúvida. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Se vai...